Juro pra você, meu amor Tenho muito pra te dar Onde estiver eu vou Basta você me chamar Tenho que dizer pra você E precisa me escutar Quero te fazer feliz Basta me deixar te amar E tudo que sonhei pra mim Você pode realizar Basta me dizer que sim Que eu vou correndo te buscar Pense em tudo que passou Pense em nosso louco amor Eu tô morrendo por te amar Vem pra me salvar Você me fez assim Vem pra me salvar Te amar até o fim Viver pra te amar Você me fez assim Juro pra você, meu amor Tenho muito pra te dar Onde estiver eu vou Basta você me chamar Eu tô morrendo por te amar Eu tô morrendo por te amar Você me fez assim Vem pra me salvar Vem pra me salvar Eu tô morrendo por te amar Eu tô morrendo por te amar